Vamos embarcar em uma aventura? Nosso destino nos levará em uma jornada pelo Instrutivo para Manejo da Obesidade no SUS Vol. 1, abordagem coletiva, fruto da parceria entre a SEGAN-MS e o GIM-USMG. O Instrutivo propõe uma nova estratégia para realizar o cuidado de adultos com obesidade construída a partir de teorias e evidências científicas. No livro teórico, apresentamos a estratégia de cuidado da pessoa com obesidade no SUS e como desenvolvê-la. Ele também inclui o Caderno de Atividades Educativas, que possui roteiros detalhados de atividades presenciais e não presenciais, tudo isso para facilitar a condução de grupos por diferentes categorias profissionais. Esperamos que esta jornada seja útil para a oferta de estratégias mais participativas e efetivas de manejo da obesidade.